Vamos mudar um pouco de assunto agora? Quero falar um pouco sobre transporte público. Em Prudente, a frota do transporte coletivo foi ampliada hoje. Além dos novos ônibus, uma van para transporte de cadeirantes foi incorporada. A Grícia Bueno conversa com a gente ao vivo agora. Ela está na região central, que é o principal ponto de conexão de linhas. Apesar das novidades, a SOU opera com contrato emergencial. Tem sinal da licitação definitiva, Grícia? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, tem novidade sim, viu? Hoje cedo, aconteceu a entrega de cinco ônibus aqui para a Presidente Prudente. Mais três ônibus ainda serão entregues, segundo o secretário da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana e Cooperação aqui de Presidente Prudente, Luiz Edson de Souza. Na ocasião, ele estava presente na entrega, conversou com a gente e garantiu o seguinte, que até o final deste mês, deste mês de junho, o edital aí para a contratação de uma empresa efetiva deve ser lançado. Garantiu ainda que não deve ter reajuste para os próximos dias. Nós conversamos com ele. Veja só o que ele disse. Pretendemos divulgar a contratação definitiva através da publicação de um edital para uma concorrência pública ainda antes do termo deste mês de junho de 2022. Pode ser que seja uma nova empresa contratada para proceder o transporte público em Presidente Prudente. A Sou vem garantindo e honrando o que prometeu para o município, cumprindo o contrato e nós vamos proporcionando o transporte público à sociedade até que nós consigamos aí fazer a divulgação e a publicação de um edital para uma contratação definitiva. A Sou vai poder participar. Não há um interesse do município que essa ou aquela empresa permaneça. Permanecerá aquela que atender os princípios técnicos, os critérios técnicos e que ofertar um ótimo transporte para a sociedade Presidente Prudente. Presidente Prudente atua, tem atualmente 63 ônibus circulando. Com essas entregas agora passa a ter 70 ônibus em circulação e 7 carros reservas. Essa atuação aí também abre uma nova linha, viu, Casa Grande? Que é do Jardim Eldorado até o Hospital Regional. Beleza, Grícia. Obrigado, viu, pelas informações. O áudio dela falhou agora no finalzinho, mas só complementando. Então, a gente sabe que Prudente vive numa novela envolvendo o transporte coletivo. O Prudentino conhece muito bem essa novela que a gente acompanha desde lá atrás, quando teve a primeira licitação. Prudente Urbano acabou ganhando. Depois, todo o problema envolvendo a antiga concessionária. A Sou Prudente está operando no segundo contrato emergencial. Foi um primeiro contrato emergencial de seis meses e depois no segundo contrato, esse que está em vigência até que a nova empresa seja escolhida por um processo de licitação. Obrigado, viu, Grícia, pelas informações ao vivo. Aqui no nosso SBT interior.